Luciano da dupla Zezé de Camargo Luciano esteve na gravação do show da Virada da Globo, realizada na noite da última quarta-feira 26, em São Paulo, e acabou revelando uma tradição picante de Ano Novo. Acompanhado da sua esposa, o sertanejo revelou que gosta de iniciar o Ano Novo na cama, mas não dormindo. Luciano diz que gosta de passar o Ano Novo dando uma trepadinha. Só que na virada para 2012, que eu não lembro, disse ele. Revelou também que bebeu um pouco além da conta e ficou um pouco trilili. Posso te garantir que não é só você que gosta de dar uma trepadinha, mas no meu caso gosta de fazer isso o ano inteiro. Em forma, o cantor também aproveitou a ocasião para comentar sobre sua nova rotina de alimentação. Cortei carboidratos e me alimento a cada três horas. Disse ele que tem medo de engordar novamente, porque não toma mais remédio para emagrecer. Transcrição e Legendas Pedro Negri